O vídeo da semana já tá pra começar, mas antes quero fazer um pedido pra você que já é inscrito no nosso canal, mas não recebe a notificação de que tem vídeo novo. Clique no sininho que tem ao lado do botão de inscrito, gente. É, sem sininho você não recebe a notificação quando a gente postar um vídeo novo. Se você ainda não é inscrito, por favor, segue a gente aí e se inscreve aí, gente. Aí sim a gente vai chegar a um milhão de inscritos. Todo mundo fala, meu, não sei como vocês não tem um milhão ainda, é porque você não é inscrito ainda, gente. Se você já é inscrito, inscreva todo mundo da sua família e pega o meio deles escondido e se inscreva aí. Agora sim com vocês, o vídeo da semana, deixa o joinha que é muito importante e curte aí. Calma, cara. Calma nada, cara. Já era, nós dois, velho. Às vezes não, mano. De repente vocês voltam. Não tem volta, cara. Não tem volta. Não é assim, você não sabe. Às vezes ela tá sofrendo também. Será? Pode ser. Deixa eu ver o face dela pra ver como que ela tá. Ó, acabou de postar uma foto. Deixa eu ver. Vixe, melhor não. Deixa eu ver, mano. Tá aqui, velho. Aí, ó. Ó como ela tá. Tá feliz. Como eu queria que ela estivesse chorando, sofrendo muito. Chorando um monte, passando mal de chorar. Quando a gente termina, a gente quer que a outra pessoa sofra. Chore muito. Pra mostrar que a gente era importante. Essa filha da mãe. Calma, cara. Caramba. Calma. Calma. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Como ela tá. Tá feliz. Aê. Não é nada. Ai, tem que mostrar que tá bem, só pra ele se ferrar. Eu não consigo. Não é pra chorar, engole esse choro. Eu não consigo. Menina, você chorou o dia inteiro, a gente fez maquiagem, cabelo, tá tão linda, a gente acabou de tirar essa foto Mas eu não tô bem, eu não preciso fingir algo que eu não tô vivendo, eu quero assumir que eu tô sofrendo Imagina, mostrar que tá sofrendo, pra que dar essa vitória pra eles, nada disso Mas ele não é assim, eu tenho certeza que ele tá sofrendo, que ele tá chorando Mas agora com essa foto, ele vai vir rastejando pra você, ele vai ver que você tá bem, que você não tá nem aí Mas será? Claro, será que ele tá sofrendo também? Vamos ver o Facebook dele Ah, acabou de postar uma foto Deixa eu ver Melhor não Me dá aqui Eu não acredito, esse desgraçado já tá na farra, já tá curtindo, já tá feliz, eu odeio, ele odeia, ele tá com outra Calma amiga, calma Calma, olha isso Aê, ficou top demais a foto, mano Sei não, viu, mano Claro, agora vai achar que você tá feliz, tá seguindo a vida Deixa eu postar aqui Postei Vai ficar louca Ai, sei lá Obrigado, viu mãe, pode tirar a peruca, arrumar esse decote aí, viu Que isso, filho Pessoal de mim, eu tô na cozinha, te amo Fica bem Eu te amo tanto, má, te amo tanto Já era mesmo nós dois Ah, não, eu não queria terminar Eu quem digo Já está saindo com as vagabundas Quê? Ai meu, a única mulher do mundo que eu quero é você Mas parece que não era só eu que estava tocando a vida, né? Nada, cara, eu amo você Eu quero tocar a minha vida com a sua vida Estou mesmo Melhor tocar e ver se encontra alguém que preste Não, não, ela vai arrumar outro cara logo, não pode Ok, boa sorte Vai em frente Não, lute por mim, eu te amo tanto Fui, tchau Pelo amor de Deus, não vai embora, não vai embora Tchau, trouxa Ica